Na minha cidade tinha um tropeiro muito mau E uma tropa de jumentos cabeludo e muito mago Os bichos passavam a noite comendo no terreiro De madrugadinha começava o desespero Com o coração mau, com a mente doente O dia com o jumentinho que não faz mal a ninguém Com o coração mau, com a mente doente Com o dia com o jumentinho que não faz mal a ninguém Às cinco da manhã a tripuzana começava Voltava a cangarria, se apertava Com o tijolo, com areia, com pedro, com cascais Caçamba estava cheia e era muito pesada Com o coração mau, com a mente doente O dia com o jumentinho que não faz mal a ninguém O coração mau, com a mente doente O dia com o jumentinho que não faz mal a ninguém Na frente da igreja o jumento se deitou O mago e cansado pobre não aguentou O tropeiro bateu tanto que o rei se quebrou Bateu tanto que o tijolo, com a mente doente O coração mau, com a mente doente O dia com o jumentinho que não faz mal a ninguém O coração mau, com a mente doente O dia com o jumentinho que não faz mal a ninguém Que prazer você tem em ver o bicho morrer Matar um animal que não serve pra comer O tropeiro a responder, o seu que derrubar O jumento é meu, o jumento não é seu O coração mau, com a mente doente O dia com o jumentinho que não faz mal a ninguém O coração mau, com a mente doente O dia com o jumentinho que não faz mal a ninguém Este homem é má, é mais fruto que o jumento Este homem não tem coração nem sentimento O homem tocou corpo no rabo do jumento Do bicho levantado e se isso tem cabimento O coração mau, com a mente doente O dia com o jumentinho que não faz mal a ninguém O coração mau, com a mente doente O dia com o jumentinho que não faz mal a ninguém Olha seu moço a história que eu contei Você pode acreditar, juro que foi desse jeito O jumento não levantou, estirado lá ficou O tropeiro foi embora, minha candaia tirou O coração mau, com a mente doente O dia com o jumentinho que não faz mal a ninguém O coração mau, com a mente doente O dia com o jumentinho que não faz mal a ninguém O dia com o jumentinho que não faz mal a ninguém O dia com o jumentinho que não faz mal a ninguém O dia com o jumentinho que não faz mal a ninguém O dia com o jumentinho que não faz mal a ninguém Legenda Adriana Zanotto